Bem longe do Neymar, eu acho que ele tem potencial para ser mais que o Lucas, até porque ele é mais goleador, mas mesmo nas oportunidades de gol ele ainda precisa ser mais letal, de duas ele tem que guardar uma, às vezes ele tem duas e erra as duas, isso ele tem que melhorar um pouquinho, mas ele deve ser muito bom jogador lá fora, acho que vai ser mais que o Lucas.